gravando Obrigada Bom dia, bom dia penúltimo dia dos nossos encontros aqui da semana da capacitação sobre fundos de informação da BVS na primeira semana nós trabalhamos bastante as temáticas relacionadas à metodologia LILAX e nesta segunda semana nós estamos trabalhando as outras fontes de informação então já tivemos LIS, DIREV recursos educacionais abertos, hoje teremos a metodologia de recursos para recursos multimídia e amanhã legislação em saúde então o objetivo principal dessas nossas atividades, dessa nossa capacitação é que a gente possa ver esses recursos esses recursos de informação mesmo de acordo com as suas características né então quando eu falo em características é como é a leitura e o tratamento de um recurso multimídia né será que diferencia de um livro? será que diferencia de um artigo de periódico? com toda certeza né e nós sempre também trabalhamos o documento em si ou seja a descrição a análise ela sempre vai ter como ponto principal de análise o documento em si então é o vídeo? é o vídeo não é a página onde ele está carregado é claro que muitas vezes quando a gente vê um vídeo uma imagem imagem isso acontece bastante né é uma um áudio muitas vezes a própria produção não traz informações suficientes né se a gente pega uma foto dificilmente a gente vai ter alguma informação sobre quem são as pessoas que estão naquela foto ou em que momento em que data que aconteceram a não ser que ela tenha sido revelada e tenha aquela as fotos antigas eram assim né que tinha uma data na foto mas atualmente a gente tem que olhar de uma forma diferente tem que olhar como um metadado né isso a gente consegue sim analisar tá olhando pelos metadados bom então nós vamos nos focar mais em vídeos porque são os recursos mais utilizados mas nós temos hoje em dia no multimídia deixa eu abrir aqui o multimídia para vocês darem uma olhadinha tá alô voltei caí não você está isso Eli estamos te ouvindo estive todo o tempo sim ah é porque aqui começou a fazer um barulho de que a conexão tinha caído eu falei meu Deus então tá bom vamos seguir em frente bom então para nós conhecermos um pouco mais né sobre a a metodologia multimídia nada melhor do que ir analisando alguns documentos né alguns recursos multimídia para que a gente possa realmente é ter noção da complexidade que é essa análise né bom então antes de antes de mais nada é onde eu acesso aos recursos multimídia quando a gente entra aqui no bvsalu.org deixe-me ver onde está recursos aqui está catálogo multimídia então quando a gente vem aqui no catálogo multimídia nós vamos ter aquela visão padrão de plugin de fontes de informação olha que interessante olha que legal tem um aqui de república dominicana bom deixa eu voltar aqui e me concentrar bom então o que nós temos na fonte multimídia né assim como nas fontes LIS de REV ele é um plugin então vocês vão ver que ele compartilha de características parecidas ou seja ele tem um um RSS né que permite com que você faça a inclusão como se fosse uma lista igual a esse aqui do diretório de eventos né e nesse plugin é possível ver o recurso especificamente e esse é um dos principais diferenciais que a gente tem nessa fonte de informação com relação a um catálogo de vídeos por exemplo só que que era realizado antigamente no Liu DBI porque no Liu DBI era como se a gente estivesse fazendo uma pesquisa normal e você receberia opa eu tô bem ruim com a internet aqui viu gente desculpa você receberia uma lista de vídeos sem conseguir ver o player né o vídeo em si se eu der um enter se eu clicar né a gente já começa a assistir o vídeo tá se eu quiser eu consigo ver também no YouTube tudo bem mas o interessante desse desse plugin é que a gente consegue assistir o vídeo já a partir dessas do próprio player e que mais que a gente tem aqui então a gente vê o título da obra a gente vê em que playlist ou em que coleção ela está e como é que eu sei a coleção ela realmente está dentro de uma playlist e essa playlist é o que nós estamos vendo aqui como coleção então a gente tem um cluster específico eu fechei o meu vídeo tá só porque a internet aqui está ruim tá então essa coleção aqui ela não é criada artificialmente ou seja não sou eu Sueli bibliotecária ou não é o especialista que na hora de organizar o site na hora de organizar os conteúdos criou artificialmente sei lá coleção covid coleção vacinas coleção não sei Fiocruz covid 19 libras isso não foi criado pelo bibliotecário bibliotecário documentalista e também não foi criado por algum especialista essas coleções que estão aqui presentes existem juntamente com o recurso a instituição que criou deixa eu mostrar aqui um exemplo a instituição que criou o recurso já criou esse recurso dentro de alguma coleção específica tá bom então isso é bastante importante que fique bastante claro isso a gente vai colocar na descrição parte da catalogação desse documento ok que mais que a gente tem aqui esse título aqui parece que tá bem mais fácil né ó donacion tal 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 então o título tá ok mas o título também é um ponto de atenção dentro de um recurso multimídia porque às vezes na descrição do registro deixa eu pegar um aqui um opa não é esse é esse aqui às vezes na descrição do registro a gente vê assim ó diálogos regionais sudeste mas se a gente dá um play a gente vai ver que o vídeo traz um outro título tá além disso a gente deixa eu ver se eu consigo trazer aqui acho que eu acho que eu pulei né é que eu já já vi esse vídeo aqui algumas vezes além disso olha só ele tá dentro de uma playlist será que dá pra ver eu vou aumentar um pouquinho ó control mais ficou melhor pra ver ele tá dentro de uma playlist que se chama ano das frutas legumes e verduras no Brasil tá então aqui na descrição também vem essa informação de ano das frutas legumes e se eu pesquisar um pouquinho mais eu vou encontrar mais informações ainda então o título não necessariamente é esse aqui diálogos regionais a gente tem que olhar o vídeo e ter certeza de que esse aqui é o título tá bom bom mas isso aqui era só um exemplo para falar da complexidade do título tá bom esse aqui aparentemente tá fácil porque aparece aqui não sei se aqui na entradinha vamos ver esse não não consegui ver mas tá aparecendo aqui o título tá um título em português aí temos aqui dia mundial do câncer e aí quando a gente entra no registro em si que mais que a gente vai ter a gente vai ter o link do vídeo e vai ter uma descrição tá se o vídeo é um vídeo que tem um minuto dois minutos cinco minutos quinze minutos o documentalista pode tranquilamente ver o vídeo inteiro mas nós temos muitos vídeos como esse aqui por exemplo que tem duas horas três horas quatro horas de duração e né aí quando é um vídeo tão comprido assim não dá pra gente ver o vídeo inteiro senão a gente fica a manhã inteira vendo o vídeo sem terminar a descrição mas quando a gente dá uma olhadinha ó vocês veem que as pessoas vão mudando né as pessoas que estão falando opa o que aconteceu cliquei errado desculpa então a gente vai vendo que as pessoas vão mudando então a gente tem que encontrar em cada um desses momentos a hora da troca e a hora da troca ela traz nesse caso aqui elas trazem algumas apresentações né e analisar essas apresentações ou pelo menos o título dessas apresentações vão ajudar a entender o conteúdo tá bom por isso que é tão importante nós termos uma descrição do conteúdo né porque quando a gente tem a descrição do conteúdo mesmo que o vídeo tenha quatro horas né o leitor vai conseguir selecionar essa obra sem precisar dar um play só pela pelo resumo ou pela descrição desse vídeo tá bom que mais que nós temos em um registro como esse olha aqui a informação da coleção né a parte da descrição quem é o autor será que esse mesmo é o autor quem é o contribuidor eu tô pegando um exemplo aleatório como vocês estão vendo tá e o idioma do documento tá qual é o idioma que está sendo falado e esses assuntos aqui é a indexação que foi feita ou ainda esse aqui acredito que são todos indexação porque até o o termo né os termos estão traduzidos para o português por causa da interface mas se a gente estivesse usando palavras-chave o termo estaria no idioma em que foi feito o registro tá o que mais tem aqui temos um compartilhar né nas redes sociais compartilhar esse registro e temos também um informar um erro que traz você pode reportar se o link tá quebrado se ele tá inválido ou se tem conteúdo inapropriado isso é bastante importante no caso de você ter um link quebrado você já pode indicar aqui qual link que você vai usar para substituição e quando for algum outro tipo de report de erros né informe de erros aí você coloca outro e faz aqui o envio tá bom para fazer tanto esse compartilhamento como informe de erro acredito que você tenha que estar logado deixa eu ver não testei não sei se está dando certo aqui pois eu vou testar um pouco melhor mas acho que você tem que estar logado tá que mais aqui teria relacionados mas nesse caso não tem nenhum documento relacionado deixa eu ver aquele de câncer esse aqui do dia mundial de câncer ver detalhes tá gerando ainda o autor aqui é o instituto nacional do câncer olha aí e aqui que interessante né nós temos relacionados que são documentos ai gente tá tá então nós temos relacionados que são documentos e esse aqui esse aqui é o próprio recurso multimídia o que foi feito aqui novo tema tal 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 a gente só para confirmar pode ver eu tenho ID aqui 9625 e quando eu vejo aqui 9625 é o mesmo ID tá então com isso a gente consegue ver essa indexação tá bem pobrinha tadinha né é a gente pode fazer essa revisão aqui tá bom então quais outras características mais que nós temos no vídeo né deixa eu voltar bom aqui no plugin vocês vão conseguir ver então a coleção que é a playlist não necessariamente só playlist tá se é um evento vocês podem colocar o evento por quê porque são vários vídeos de um evento só tipo de mídia nós temos quais são então aí falando um pouco de critérios né quais são os tipos de recursos multimídia aceitos aceitamos vídeos aceitamos imagens fixas que aqui entram as fotos mas a gente não tem só foto aqui tá nós temos por exemplo aqueles recursos que são utilizados para promoção da saúde e que são flyers que são flyers para instagram twitter sabe muitas campanhas de saúde tem esse tipo de recurso temos apresentações dos ppt's né famosos ppt's áudios e podcasts gráficos e também imagem animada olha que bonitinho aqui ele aparece como imagem animada e pra mim não sei se a minha internet tá aparecendo thumbnail quebrado aqui ah aqui ó um tá pegando ó olha aí que bonitinho então tem várias imagens animadas isso aqui parece tá paradinho ó bem e aqui apareceu quebrou mesmo esse link bom então vocês já viram os tipos que são aceitos e por último aqui na interface o que que a gente consegue ver nós conseguimos ver quais são os assuntos de indexação tá claro que nós temos um viés muito grande aqui né porque vivemos em pandemia ainda estamos finalizando né se é que estamos finalizando mas estamos em pandemia e é claro que esse viés de pandemia gerou quilos e quilos né de vídeos e por isso que a gente tem aqui vídeos e recursos em geral né é por isso que a gente tem muito conteúdo relacionado a covid e coronavírus tudo bem bom agora que a gente reconheceu melhor né qual é a fonte de informação que a gente está trabalhando vamos entrar dentro do sistema FI Admin ah eu queria até ver se a gente consegue colocar a fonte dele aqui só por curiosidade ó áudio como que é o player do áudio né um pouquinho lento aqui ó ó tá vendo como fica bonitinho aqui nesse caso também se a gente der um play ó já começa a tocar tá bom bom então vamos lá né e aqui é um um podcast novo né que está sendo foi criado pela BVS APS que tem vários vídeos áudios né para serem é ouvidos aqui bom eu não vou pegar um recurso agora dentro do FI Admin vou ter que baixar novamente porque vocês já viram que já vi ninguém está vendo mas eu estou vendo uma tarja preta aqui de novo então vou ter que abaixar um pouquinho aqui aconteceu de novo perdão gente fazer até aqui para ele não encostar lá pronto bom então vamos abrir um recurso lá no FI Admin não estou com ele aqui FI Admin bom que a gente entra desde o começo Sueli a Rosaline Otero está perguntando quais os critérios para inserção de multimídias tá então basicamente quais são os critérios obrigada Angélica e Rosaline basicamente quais são os critérios que nós temos para inserção tem que ser da área de saúde como sempre né tem que ser ou um vídeo ou um áudio ou uma imagem como a gente viu aqui né nos tipos de nos tipos de cadê 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 aqui ó um vídeo uma imagem fixa uma apresentação gráficos imagens animadas esses são os tipos aceitos e qualidade esse é um tópico que ainda bem que vocês me lembraram que eu estava esquecendo já de falar como é que nós avaliamos né a qualidade de um recurso multimídia basicamente ele tem que ter as informações que a gente precisa senão a gente não consegue fazer a descrição então ele tem como que a gente vai saber né as informações a proveniência desse conteúdo é muito muito importante atualmente nós temos registrado dentro do 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 multimídia as produções de órgãos governamentais órgãos de pesquisa é instituições que produzem né conteúdo específico para gestores de saúde pública pacientes e familiares pesquisadores só que a fonte multimídia pela própria linguagem dela principalmente né quando é conteúdos de campanhas de promoção de saúde é claro que a linguagem vai ser uma linguagem bem mais tranquila acessível ao público quando é uma linguagem né para técnicos ou seja profissionais da saúde a linguagem também vai ser técnica né então critério básico de qualidade é origem proveniência desse conteúdo se a linguagem adequada ao público que ela se propõe entendo que tranquilamente né fica fácil de a gente saber porque quando são conteúdos para profissionais de saúde geralmente pelo menos os exemplos que a gente tem tido são reuniões são vídeos de orientação ao profissional de saúde né então a gente já sabe que tem esse tipo de de adequação ao público tá bom então basicamente o maior critério de qualidade é a proveniência e lógico quando a gente fala da proveniência e em qualquer recurso que a gente fala né que a gente que estamos trabalhando nessas duas semanas os vieses né os conflitos de interesse por trás desses conteúdos são bastante importantes é por isso que muitas vezes nós não incluímos vídeos de youtubers né é a não ser que seja alguém muito especialista na área alguém muito reconhecido um pesquisador reconhecido na área tá bom mas para evitar essa questão mesmo de vieses políticos ou comerciais ou de interesses pessoais que ficam escondidos né da nossa visão tá bom a licença criativa e comos ela pode ser identificada dentro dos deixa eu ver esses que tem né vou aproveitar e ver esse aqui esse aqui licenciado é não tá falando nesse deixa eu ver se algum vídeo aqui da secretaria municipal de saúde tem minuto saúde saúde zen vou pegar isso aqui pra ver geralmente essa informação de tipo de licença aparece aqui menos é não tô achando hein mas essa informação vem dentro do próprio youtube será que algum da EPS tem vamos dar uma olhadinha apesar que 2014 né pode ser que ainda não tenha é ainda não tem os nossos tem angélica só pra gente dar um exemplo que tem esse ou não tem vou pegar um pra dar uma olhadinha aqui ó achamos então licença de atribuição de criativa e comos permite reutilização né então assim essa informação muitas vezes vai estar no vídeo mas às vezes não tá então o melhor né o melhor dos cenários seria que a gente colocasse vídeos que tem a licença criativa e comos bem explícita mas o que que a gente vê se é um vídeo de secretaria ou de governo do estado em geral é para ampla difusão por isso eles colocam esses vídeos no youtube né então como nós não carregamos esses conteúdos dentro do sistema nós fazemos o link para esses conteúdos entendemos que podemos fazer o registro dentro do catálogo multimídia tá bom será que falei tudo sobre os deixa eu ver será que eu falei tudo que eu precisava dos critérios essa é uma fonte muito importante em termos de acessibilidade ao conteúdo né por que que eu falo de acessibilidade vocês veem que aqui a gente tem uma uma playlist dedicada né já com a interpretação por libras né tem vários outros vídeos aqui que tem ou legenda ou interpretação por libras então muitas vezes quando uma pessoa descapacitada né que seja é ou cego ou surdo né eles conseguem ter acesso a esses conteúdos devido a esse tratamento especial que esses vídeos e recursos tem tá bom também para analfabetos se nós pensamos sobre isso né quando falamos em acessibilidade esse tema é muito muito caro para nós né porque muitas vezes nós pensamos em todas as pessoas que tem todas as suas funções normais né mas as campanhas de saúde os recursos destinados a profissionais de saúde que tem algum tipo de descapacidade eles são muito importantes então até em termos de critérios de seleção é importante nós darmos atenção a esse tipo de recurso também tá bom e quando falamos também em acessibilidade a grupos étnicos específicos também é um recurso muito importante aqui parece que não vejo idiomas né mas vídeos que são produzidos por exemplo para minorias minorias assim em sentido de povos né povos indígenas de etnias específicas dialetos específicos também é uma grande oportunidade né quando nós temos dentro da nossa rede e dentro das nossas fontes de informação recursos em dialetos diferentes dos aceitos normalmente né aqui está em realidade né uma das grandes oportunidades que nós temos de acessibilidade tá bom acho que em termos de conteúdo é isso alguém quer complementar isso que eu falei não sei se Angélica Laís vocês querem complementar com alguma coisa não tá quando nós falamos também em tradução do conhecimento né nós vemos vários vídeos de campanha e quando nós falamos em vídeos de campanha muitas vezes é uma forma de tradução do conhecimento né aquele conhecimento científico técnico falado com aquela linguagem muito muito específica né nos traz uma dificuldade de compreensão isso nós bibliotecários pacientes e até mesmo os técnicos né porque o tomador de decisão o médico que está ou o enfermeiro que está com o paciente na sua frente não vai ter tempo de ler uma um artigo né ou ele já vai para guia direto guia de prática clínica ou ele vai para algum vídeo de orientação específico para ele tá bom então em termos de tradução do conhecimento de não é só tradução do conhecimento é sistematização do conhecimento né é fundamental que esses recursos estejam disponíveis a esses profissionais e aos próprios pacientes para que eles possam tomar decisões mais rápidas tá bom eu acho com relação a metodologia é isso dados confiáveis autoria sobre ainda qualidade de dos recursos dados de qualidade então sempre a fonte dos dados é importantíssimo né importantíssima é autoria de instituição também reconhecida sem conflitos de interesse e quando nós falamos das instituições estamos falando de universidades institutos de pesquisa e órgãos governamentais acho que é isso bom agora eu vou entrar dentro do sistema FI Admin então dentro do sistema FI Admin deixa eu escolher o português continua online né deixa eu ver aqui aí nós vamos escolher multimídia só eu que não estou conseguindo acessar ou mais alguém alguém pode testar para mim eu consigo acessar mas eu geralmente eu deixo minha senha gravada né então acho que por isto deixa eu ver é parece tá fora do ar é eu consegui eu saí e entrei de novo consegui e agora acho que eu vou ter que usar um PPT então perdão hein pessoal ai voltou graças a Deus multimídia bom vamos lá português então agora nós estamos já novamente na interface em português até que eu tenho bastante vídeos incluídos aqui né é que às vezes eu tenho que fazer alguma apresentação né ai eu vou aproveitar esse aqui ó justamente o da dia mundial do câncer se vocês tiverem vídeos aí que vocês tenham dúvida por favor já enviem no chat para a gente analisar tá bom principalmente eu acho que tem gente da secretaria de estado da saúde deixa eu ver se tem alguém aí mandem para mim alguns videozinhos que vocês tem aí tá bom pessoal da secretaria de estado da saúde bom vou aumentar aqui o tamanho ok bem então esse vídeo aqui já está com status admitido então vou falar sobre o que é esse status então o registro ele está pendente enquanto ele está em criação né então a gente pode gravar como rascunho e admitido é quando ele já está finalizado e já pode ser disponibilizado para o público final uma vez que eu clique aqui no estado admitido e salve o registro eu já vou ter o registro aparecendo lá no plugin lá na interface do usuário que é esse aqui tá com as atualizações que eu tiver feito tá bom então aí nós vamos fazer o seguinte vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui tá para a gente conseguir ver se está ok essa descrição aqui como é um vídeo curto não é não não é vídeo curto não é comprido uma hora e 37 1h37 1h37 que interessante né agora com a interpretação por libras ainda assim considerando a questão da acessibilidade elas fazem uma descrição né para quem é cego né de quem está falando e de quem de quem é onde está tá bom mas também ao tema né somos iguais e diferentes cuidados para todos tchau Sueli, você está falando ou eu não te ouço? Você está ouvindo o vídeo? Sim, está vendo aqui equidade em debate, só está mostrando mesmo. Não, ouvindo não. É ouvindo não. Ouvindo não? Não. Precisa passar, precisa colocar aquela barrinha preta e compartilhar o áudio do seu computador. Ah, desculpa gente, deixa eu ver. Áudio do computador, agora que eu quero aquela tarjinha preta, vamos ver. Não, peraí. Então, eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar novamente, né? Deixa eu ver. Nossa, desculpa, pensei que vocês estavam ouvindo. Ah, incluir som do computador. Desculpa, eu falando, parei de falar porque pensei que vocês estavam ouvindo. Então, na apresentaçãozinha que elas estavam fazendo, elas estavam se descrevendo. Por isso que eu falei aqui. E agora vai passar várias pessoas se apresentando aqui, né? E o interessante desse tipo aqui de... Agora mudou a pessoa que faz a... Aqui, ó. A Libra e também a apresentadora. Parece que o vídeo tem na sua descrição. Vou dar uma olhadinha dentro do próprio YouTube, tá? Vamos ver a descrição como está? Ó, então foi um evento do Dia Mundial do Câncer, no dia 4 de fevereiro. Tema, abordará as barreiras que impedem as pessoas, em todo mundo, de terem acesso... Olha, coincidência, né? Acesso aos cuidados fundamentais para o controle do câncer. Tem até uma divisão aqui do tempo, né? Então, na primeira parte tivemos a... Essa descrição está muito boa, hein? Dei sorte. Algumas pessoas que estão falando, como palavras de abertura. Carmen, Maria Inês e Ana Cristina Pinho. Está muito boa essa descrição. E tem um debate, né? Somos iguais e diferentes. A importância da equidade no controle do câncer. E os debatedores são... Com moderação de Camila Moraes. Aqui não tem informações sobre... Criative Commons. Tem uma pesquisa de satisfação e uma ficha de perguntas. Bem interessante. Essa descrição está muito boa. Aí, quando a gente vem aqui, ficha de pergunta, evento do Dia Mundial do Câncer. Qual debate... Para qual debate... Ah, aqui é para enviar perguntas. Entendi. E aqui escreva a pergunta. E aqui é a avaliação do evento. Muito satisfeito, pouco satisfeito. Muito bom. Bem completinho esse evento aqui, né? Ele faz parte de alguma playlist? Parece que não, mas deixa eu dar uma olhadinha. Olha, tem uma página que traz o conteúdo falando sobre esse evento aqui. Olha que bom, gente. Né? Já tem informação. Então, quando nós vamos analisar o vídeo, vamos analisar sim o conteúdo, que é o evento. A gente tem que dar uma assistida nos principais pontos. Mas também temos que fazer pesquisa, porque na pesquisa que nós fazemos, nós conseguimos encontrar mais informações. Parece-me que esse conteúdo foi copiado e colado lá na descrição. Bom, além disso, eu queria saber se nesse vídeo aqui ele está dentro de alguma playlist. Então, eu vou lá no YouTube deles. Deixa eu ver. Porque eu não posso, como eu já havia falado, não posso criar uma coleção que não seja, olha aqui, que não seja já pré-existente. Será que é esse? Acho que não. Alguém sabe algum jeito de olhar sem ser olhando assim, pesquisando um por um? Ó, dia mundial do câncer. Datas institucionais. Parece que não, né? Ó, tá. Ah, tem sim, tem sim. Tem sim, ó. Só que esse aqui é um trailerzinho de 31 minutinhos. Não. Aquela apresentação lá está fora do, dessa playlist, não é esse. Então, vamos voltar. Então, esse processo que eu estou fazendo aqui com vocês agora, é o processo que tem que ser feito no dia a dia, né? Para que a gente consiga identificar se tem ou não algum tipo de playlist na qual ele já está inserido, tá bom? Então, não encontrei, e parece que aqui também não. Webinar, alusão, lançamento, diretrizes, conversa, não. Aqui também não. Então, parece que não está dentro de uma coleção. Aqui é outro. Aparentemente, não mesmo. Câncer de mama? Vamos ver. Também não, né? Não. Bom, então não está dentro de playlist, tá bom? Era só para confirmar essa informação. Isso aqui que eu achei que teria, mas não tem, não. Então, vamos lá. Nós já estamos com esse recurso aqui incluído. Perdão, deixa eu abrir no F&M. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou Tassa Peixoto, sou analista de saúde, trabalho na gerência de saúde. De repente, eu ouvi um áudio. Então, vamos lá. Então, vamos ver o registro que foi feito. Dia Mundial do Câncer 2022. Olha, olhando esse título aqui, já está um pouco diferente o título, não é verdade? Se nós olhamos a informação do evento, evento do Dia Mundial do Câncer 4 de fevereiro. No vídeo, vou ver no comecinho. Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Eliana Pegorim, do Serviço de Comunicação Social do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Este evento fará uso de descrições pessoais. É. O título parece que não está no começo, mas o título aqui está mais completo do que tem aqui dentro do registro. Então, nós podemos copiar e colar aqui, tá? Então, o que nós temos que fazer? Olhar o título que aparece no vídeo. Nesse caso, como não tinha trailer de abertura, porque quando tem trailer de abertura, quando é um vídeo produzido, muitas vezes aparece, né? Qual é o título do evento, qual é o título do vídeo, quem é o autor, não é verdade? Mas, nesse caso, nós não encontramos, só encontramos na própria descrição do vídeo aqui que foi carregado e também na agenda do dia, tá ok? Bom, agora seguindo. Então, o título do jeitinho que estava lá. Título traduzido, eu preciso traduzir. Se eu não sei inglês, ainda assim vale a pena traduzir, mesmo que seja aqui no Google Translator, tá bom? Então, sempre é importante para facilitar o acesso ao recurso. Ok. O link tem que ser o link que está... Deixa eu fechar isso aqui para eu parar de me confundir, né? E esse aqui. Também vou tirar para cá. E esse aqui, eu vou deixar aqui. Bom, então, o link, eu sempre tenho que pegar o que está aqui na URL, tá? Não digitar, né? Porque senão a gente corre risco de errar, tá bom? Então, eu dei um Ctrl C e depois venho aqui e dou um Ctrl V, tá? A descrição do conteúdo está igual a que está no vídeo, né? O novo tema dos três anos do Dia Mundial do Câncer, Close the Care Gap, abordará as barreiras que impedem as pessoas, em todo o mundo, de terem acesso aos cuidados fundamentais para o controle do câncer. Que está um pouco diferente desse conteúdo aqui. Em 2022, essa data apresentará a importância da equidade. E aqui no vídeo, a... Não, está aqui. Vou colocar, porque acho que é importante. Toda hora eu fico abrindo o lugar errado, né? Vou colocar aqui, tá? Sempre é bom a gente dar uma editada, tá bom? No texto, não somente copiar e colar. Então, o que é essa descrição? Então, vídeo... Estou... Evento do Dia Mundial... Câncer. Câncer. Realizado no dia 4 de fevereiro de 2022. Com a participação de... Aí, depois a gente vai lá e coloca, tá? Tá lá lá, tá lá lá. É... O novo tema de três anos do Dia Mundial do Câncer, Close the Care Gap, abordará barreiras... Quem pede... Quem pede... Aqui, ó. Tá? Eu acho que... Eu não vou terminar de editar, não, mas depois eu volto aqui para finalizar, tá? Então, como é uma descrição, o correto é a gente falar o que que é o recurso que a gente está descrevendo, né? A data que ele aconteceu, quem promoveu, né? Acho que tem também que colocar uma informação de promoção aqui. Promovido pelo Instituto Nacional do Câncer, tá bom? E aí, depois eu vou voltar aqui para finalizar essa descrição. Não basta nós copiarmos e colarmos a descrição que está no próprio vídeo. É importante nós darmos informações básicas, por exemplo, qual que é o objetivo desse evento, né? Isso a gente vai ter oportunidade de colocar lá um pouco mais para baixo. Autores. É o Instituto Nacional do Câncer. Por quê? Porque a gente vê claramente, foi falado, né? Que é promovido pelo Instituto Nacional do Câncer, está no canal do YouTube do Instituto Nacional do Câncer, tá bom? O que mais? Então, correto aqui, Instituto Nacional do Câncer, de Câncer. Contribuidores. E aqui nós podemos colocar o nome de todos os participantes desse debate, tá? Depois eu vou voltar lá para arrumar, mas basicamente a gente tem que colocar o nome das pessoas. Uma por linha, então vai ter que arrumar, tá? Gadelha. Pronto. Nesse caso aqui, não precisa, né? Colocar a filiação, tá bom? Só o nome já é o suficiente. Arruda. Assim a gente ajuda as pessoas a entenderem que teve mais participantes, tá bom? Será que é de arruda? Acho que é arruda mesmo. Depois eu finalizo aqui também, senão eu não termino aqui a apresentação. O que mais? Idioma. Foi falado em português. Extensão do item. Vocês estão vendo que já tem até modelo aqui, né? Vou copiar, tá? Extensão do item. Uma hora, trinta e sete e cinco. Uma hora, trinta e sete e cinco. Então, eu venho aqui e coloco. Uma hora, trinta e sete. Opa. Cinco segundos, tá bom? Colorido. E com áudio. Um vídeo do YouTube. Acho que tá ok. Esse aqui, esse pontinho. Outros detalhes físicos. Geralmente, aqui, ó. Dimensões e tudo mais, a gente não precisa colocar, porque já é uma informação que, no caso de vídeos, a gente consegue até mexer aqui, né? Sobre, cadê? Velocidade e reprodução. Tem uma parte aqui que fala, será que é isso aqui? Não. Que fala sobre tamanho, né? Velocidade, subtítulo, qualidade. Tá vendo? Ele tem várias qualidades. Então, em vídeos, não é necessário a gente colocar. Se a gente fosse falar de uma imagem fixa e tudo mais, aí até vale um pouco mais a pena. Notas de conteúdo. Poderíamos colocar, por exemplo, quais são os temas debatidos, né? Que a gente tem aqui. Debate. Somos iguais. Vou colocar aqui. Debate sobre o tema. Somos iguais e diferentes. A importância da equidade no controle do câncer. Notas de versão. Essa nota seria preenchida se, por exemplo, eu tenho uma foto impressa e uma foto eletrônica. Ah, eu tenho uma versão desse conteúdo em vídeo e uma versão desse conteúdo como um infográfico. Poderia colocar aqui, tá? E aí, os links relacionados poderiam ser incluídos aqui. Aí, vocês pensaram, ah, será que eu posso colocar esses conteúdos aqui? Poder pode. Mas, se eu fosse colocar um conteúdo a mais aqui, eu colocaria agenda. Apesar de que na descrição já está ok, né? Mas, em termos de descrição de conteúdo, talvez valha mais colocar a agenda aqui, né? Do que colocar essas fichas de avaliação. Se fosse um outro tipo de conteúdo, mas aqui é pergunta que foi feita no evento, que é um tipo de conteúdo que a gente não consegue acessar as respostas, né? Então, não adiantaria muito nesse caso, tá bom? O que mais? Editora. É o Inca. Data 4 de 2 de 2022 é a data do evento, né? 4 de 2 de 2022, tá? Como foi um evento ao vivo, geralmente bate essa informação. Mas, por exemplo, há uma sessão que foi gravada no dia tal, não foi transmitida, mas foi carregada dali uma semana. Vai dar diferença? Vai dar diferença. Nós temos que colocar a data que a gente conseguir identificar, né? Se no evento traz a data, podemos conseguir colocar essa data do evento, tá? Nesse caso aqui, bateu. Data 4 de fevereiro e 4 de fevereiro. Mas, às vezes, dá diferença. Tá? Então, o ideal é a gente colocar aqui, é a data de... Qual é a data, então, de publicação? Seria a data da carga e não a data do evento, tá bom? Mas, coincidiu. Dia, mês e ano. Pronto. Finalizamos aqui a entrada dos metadados. E aqui... Faltou, né? Oh, oh. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Aí, deu. Acesso... A serviços de saúde. Acesso a serviços de saúde, tá? Esse é um descritor. Deu para ver logo por toda a configuração do conteúdo dele, certo? O que mais? Mais algum? Esse aqui, eu acho que vai ter que ser neoplasias geral mesmo, né? Só que aqui, teria que ser prevenção e controle, né? Neoplasias. Não tem como colocar um tipo específico, porque é geral, mas tem que usar o qualificador prevenção e controle, porque isso está bem claro dentro do vídeo, tá? Depois, volta e coloca mais descritores. Eu estou pulando por causa da capacitação, mas o ideal é o quê? Entrar no vídeo, ver cada uma das pessoas falando. Equidade, ó. Equidade. Equidade é um descritor. Vamos ver se tem. O que é o tempo está passando, meu Deus? Vou colocar equidade. Pronto. Admitido. O que mais? Palavras-chave. Se tiver algum termo que não tem no DEX, aí vocês podem colocar aqui como uma palavra-chave, tá? Cuidados para todos. Agora não me vem nenhum na cabeça. Deixa eu passar adiante, porque o tempo está correndo. Arquivo de mídia. Vem que aqui não tem? Porque não precisa. Nós já temos o conteúdo aqui linkado dentro da própria página, dentro do campo de metadados. Quando é que precisamos carregar arquivo de mídia? Vídeos, isso vai ser uma coisa muitíssimo rara. Apresentações também é raro. Tanto que quando essa fonte de informação nasceu, não existia isso de fazer carga dos documentos, tá bom? Mas somente se extremamente, assim, ah, não tem como colocar link, tem que carregar, aí tudo bem fazer a carga, mas sempre selecionar um arquivo já preparado para a internet. O que significa que tem que ser em tamanho reduzido, tá bom? E colocar o idioma desse arquivo. Áreas temáticas. Aqui é uma das partes mais importantes, né? Onde, para qual área temática, esse recurso será exibido. E está aqui corretamente preenchido como prevenção e controle do câncer e admitido, ok? É isso. Eu vou gravar... Vou ter que refazer depois, caso eu tenha perdido. Bom, vocês entenderam que vocês vão conseguir gravar, tá bom? Eu queria saber, agora já finalizei a parte da apresentação, queria saber se vocês têm alguma dúvida aí no chat. Um comentário da Rosaline. Às vezes, um vídeo tem um conteúdo com prazo de validade, por exemplo, vídeo de divulgação de evento que vai acontecer. Nesse caso, é relevante inserir na base de dados? Não. Não é relevante, não. O que é relevante... Muito boa pergunta, Rosaline. Confesso que eu nunca tinha pensado nessa pergunta. Se é um vídeo de promoção de evento, dificilmente tem interesse, sabe? O que tem interesse? Uma campanha de promoção da saúde tem interesse? Tem interesse. Por quê? Além de ser recuperável para diversos públicos, também fica como memória, preservação. Se é um vídeo de promoção de um evento, sei lá, um simpósio, alguma coisa assim, aí realmente não é necessário, né? A não ser que tenha algum conteúdo histórico. Por exemplo, teve um vídeo que o doutor Diego fez aqui na Bireme que convidava as pessoas para participar do CRIX, né? Mas aí ele falou um pouquinho sobre a história, sabe? Então, quando tiver algum conteúdo que vale a pena ser destacado, aí tudo bem, tá bom, Rosaline? Mas se não, não. Mário César, no caso desse vídeo, é necessário colocar informações sobre o áudio, descrição e libras? Muito boa pergunta também, Mário. Vale a pena sim. Eu não me lembrei de colocar a descrição, mas vale muito a pena colocar. Até fiquei depois pensando como a gente pode colocar essa informação, né? Que campo, hein? Outros detalhes físicos, notas de conteúdo, talvez em conteúdo também, que o vídeo tenha, ou talvez na própria descrição do vídeo, né? Vou dar uma pensadinha, viu, Mário? Confesso que ainda não tinha pensado em como descrever isso de áudio, descrição e libras. Gostei bastante da pergunta. Mais uma para a gente atualizar a metodologia e trazer esse conteúdo, né? Rosaline, nesse caso, devo fazer solicitação de permissão por e-mail? Isso é para acesso à fonte? Sim, por favor, pode mandar por e-mail, tá? Ah, um vídeo que a Rosaline mandou. Deixa eu ver. Ah. Eu não compartilhei corretamente, né? Incluir o som, agora sim. Conselho de Psicologia no Brasil? Vem aí, o 11º Congresso Nacional da Psicologia, o CNP. As diretrizes do Sistema Conselho de Psicologia são definidas a cada três anos no CNP, que discute e delibera as políticas prioritárias da nossa categoria. É do CNP que resulta o caderno de deliberações, documento que indica diretrizes para as gestões que serão eleitas para o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, e para os Conselhos Regionais de Psicologia, os CRPs, em 2022. O tema desta edição do CNP é o impacto psicossocial da pandemia. Desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. Fruto de uma construção coletiva e democrática, o processo do CNP tem quatro etapas. Os eventos preparatórios, onde as psicólogas e psicólogos constroem as propostas regionais e nacionais para os pré-coreps, onde essas propostas são votadas. Pré-coreps, onde são apreciadas as propostas dos eventos preparatórios, são produzidas novas propostas e são eleitos delegadas e delegados para os coreps. Os congressos regionais, os coreps, onde as propostas de cada estado são finalmente votadas e aprovadas para a etapa nacional, que é o 11º Congresso Nacional da Psicologia em Brasília. Mas, atenção, os eventos já estão acontecendo. Psicólogas, psicólogos e estudantes de psicologia de todo o país já... ...e dos direitos humanos via políticas públicas. O fazer ético e científico da psicologia no trabalho em saúde mental. Acesse o site e contribua para a psicologia que queremos. E aí, gente, o que vocês acharam? Vale a pena colocar ou não? Mas também tem licença criativa e comos, reutilização permitida... O que vocês acham? Vamos discutir? O que você acha, Laís, esse conteúdo aqui? Eu achei interessante, hein? Vamos ver se tem algum outro conteúdo interessante aqui. Canal do Conselho Federal. Olha, se eu fosse falar sobre conteúdo, esse conteúdo desses vídeos que tem aqui, ó, diálogos digitais, são mais interessantes de inclusão, viu, Rosaline? Alguém quer comentar ou escrever alguma coisa aí no chat? Olha, tem até aula, ó. Não é aula, não. Ou é? Aula 1, aula 3... Estou online? Estou online? Só para saber. Está. Ah. O que você achou, Laís, desse videozinho? Ah, isso ali eu não sei. Eu vi que eu vi de novo. Eu penso que esse vídeo pode registrar? Até pode. Mas se eu fosse priorizar conteúdos, eu priorizaria os outros, né? Porque como é um evento, ela fala, né, sobre como funciona a Assembleia e tudo mais, né? Mas, assim, em termos de interesse para a comunidade, eles têm mais interesse, esses outros vídeos que tem aqui, Psicologia no Enfrentamento ao Racismo, né? Ciclo de audiências públicas sobre psicoterapia. Esses conteúdos são mais interessantes, Rosaline. Então, assim, se eu fosse você, não entraria aquele... Esse exemplo que você mandou e entraria esses eventos que vocês estão promovendo online, né? Acho que... Seria isso. Tá. Mais dúvidas? O pessoal da SMS entrou? Eu fiquei na dúvida. Ó, tem a Erika, tem a Estela, Lucimara, Marley, Matilde, Regina, Rosaline, a Viasi. Nenhuma dúvida a mais? Bom, se não há dúvidas, então, convido aí os colegas a abrirem suas câmeras para que a gente possa tirar uma foto da nossa capacitação de hoje. Pronto, já está liberado aqui o vídeo. Pronto. Vocês têm conteúdos de vídeo nas instituições de vocês? Acho que tem, né? A maioria das instituições hoje em dia tem canal no YouTube, né? Dá uma olhada nesses eventos que eles têm realizado, né? Porque há um conteúdo interessante, importante e que necessita de rápida difusão, né? Porque quando a gente fala em literatura científica e técnica, é importante? Super importante, porque já é a literatura consolidada, né? Mas atualizações, elas aparecem muitas vezes em sites e canais de YouTube hoje em dia, né? Então, é muito importante a gente dar visibilidade ao que há de mais novo o mais rápido possível, tá bom? Mais alguém? Vai abrir a câmera? Vou ver se eu consigo abrir a câmera um pouquinho, porque hoje está... Quer dizer, já tem uns três dias que a internet aqui na Bireme está ruimzinha. Ai, que lugar gostoso que a Viasi está. Cheio de árvores, aí eu também quero ir. Bom, mais alguém vai abrir a câmera? Dole uma, dole duas, dole três. Sorriso! Tirei uma. Estamos chegando ao fim, hein, da nossa capacitação, viu, gente? Amanhã é nosso último dia. Espero que esteja sendo instrutivo, né? De bastante aprendizagem para todos nós, né? Porque hoje eu também, com a pergunta do Mário, fiquei pensando, com a Rosaline também. Então, estou muito feliz, na verdade, com o resultado das nossas capacitações esse ano, né? Porque a gente está conseguindo discutir, pensar mais, né, sobre as metodologias, viu? Então, obrigada, né? E, por favor, participem bastante mesmo, mandando dúvidas para a gente, porque é com vocês que a gente aprende mais, né? Então, por favor, tá? Enviem suas dúvidas para que a gente possa sempre se retroalimentar, né? E fazer as atualizações da metodologia, conforme a necessidade de vocês, tá bom? Bom, então, um grande beijo e nos vemos amanhã, que vai ser o último dia da nossa capacitação com o tema de legislação e saúde com a Angélica de Paula, tá bom? Um beijão e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.